Comissão de Parlamento Nacional, o seu governo atuplica regulamento rigoroso para negociante estrangeiro. O Estado usou um sistema de mercado livre, mas tem uma relação com o assunto serrano, que tem um impacto muito entre negociantes locais. O Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. O Estado usou um sistema de mercado livre, mas tem um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. O Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. Deputado Bankana PLP, Abel Dos Santos reforça atividade de economia livre, que o Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. O Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. O Estado usou um impacto muito entre negociantes. O Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. A gente trabalha com o governo para que o Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. O Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros para o Estado usou um impacto muito entre negociantes e estrangeiros. Obrigado.